Nós estamos aqui na rua Francisco Lopes, a rua da Caixa Econômica de Pacajus. De forma pioneira, a Prefeitura de Pacajus lança o canal de agendamento para evitar justamente o que está acontecendo agora. O município de Pacajus lançou um canal virtual de agendamento para que clientes da Caixa Econômica possam realizar o atendimento de forma agendada. Agora as pessoas devem fazer o agendamento conforme o horário e a data disponibilizada pelo gerente do banco por meio do canal digital criado pela Prefeitura, pacajusevitfilas.com Pelo menos é essa a informação e nós daqui a pouco iremos procurar pessoas responsáveis por esse agendamento para esclarecer melhor de que forma ele pode realizar esse agendamento aqui na Caixa Econômica. Para atendimento da Caixa Econômica. Nós sabemos também que algumas pessoas, segundo informações, já foram, digamos, atendidas por esse agendamento. O agendamento está sendo realizado também o atendimento ou não? O pessoal ainda não assimilou. Muita gente ainda está teimando demais. Teimando demais, né? Tem muita dificuldade ainda para... Tem gente que quer chegar aqui de madrugada e quer entrar na frente do pessoal que agendou pelo site. Aí não... Complicado. O pessoal demora, entendeu? Porque a preferência é de quem agendou pelo site. De quem agendou pelo site. Então, pessoal, se puder agendar pelo site, melhor. Não, é a única opção que tem. É a única opção que tem, né? Não, tem negócio de fila mais não. Já criou isso aí para poder evitar as filas. É uma ferramenta que está sendo implantada agora. É, para evitar a dormida na madrugada aí, na fila aí. Valeu. Obrigado, tá? Pelas informações. Olha, nós saímos da Caixa Econômica, no centro de Pacajus. Nós viemos até a Prefeitura conversar aqui com o gerente de comunicação, Cássio Costa. Cássio, acho que as pessoas ainda teimam ir para a agência da Caixa Econômica. Quando que, na verdade, esse atendimento tem que ser agendado, né? Bom dia. Bom dia, Chico Neto. Bom dia a todos. É, exatamente como você falou. Esse atendimento, ele só está acontecendo de forma agendada. Somente de forma agendada. As pessoas que precisarem de atendimentos essenciais, a gente postou até uma listagem nas redes sociais da Prefeitura, dos atendimentos essenciais que a Caixa está fazendo nesse momento de pandemia. Elas devem acessar o site pacajus.evitefilas.com e lá agendar o seu atendimento. Acho que é importante se precisar que esse atendimento é justamente... É um atendimento que faz parte do programa de combate ao coronavírus, né? Exatamente. Diante de toda a situação que a gente vem enfrentando no município, da Caixa Econômica superlotada, de filas, dobrando esquinas, a gente buscou uma solução criativa e usou a tecnologia a nosso favor, entendeu? E com o objetivo principal de proteger as pessoas. Então, teve a implementação essa semana desse sistema e a gente está tendo um retorno muito positivo em relação à questão das filas. As filas diminuíram bastante e a gente já fez mais de 750 agendamentos com dias e horários já marcados para essa semana e para as semanas seguintes. Vale se ressaltar que é um atendimento pioneiro, né? É uma ação que é pioneiro no município aqui. Acho que, na verdade, a gente nota que falta só a questão da população se adequada. Exatamente. As pessoas precisam se conscientizar de que isso é só um momento e as pessoas precisam se conscientizar, primeiramente, que essa é uma forma que a Prefeitura vem buscando para proteger todo mundo, entendeu? Não é algo que a gente quer que seja, sim. É visando a proteção de todos. Eu queria te agradecer, peraí, a gente acha que repressou para a gente mais uma vez a questão do endereço aí da internet para que você possa fazer esse agendamento. Para fazer o agendamento, o cidadão precisar fazer o agendamento de atendimentos essenciais na Caixa Econômica Federal de Pacajus. Eles devem acessar o site pacajus.evitefilas.com É justamente esse que vocês estão vendo aí na tela, né? Da sua liberdade. Cássio, obrigado. E algum telefone de contato, cara? Caso alguém queira testar alguns esclarecimentos ou pegar alguns esclarecimentos? Pronto. As pessoas podem estar em contato com o 94352749, que é o contato direto da assessoria de comunicação da Prefeitura. Qualquer dúvida que surgir, qualquer impensilha, elas podem entrar em contato com esse número, que todas as dúvidas e informações vão ser sanadas. Ok. Tem as palavras do gerente da comunicação da Prefeitura Municipal de Pacajus, Cássio Costa, relatando e até mesmo divulgando essa ferramenta importante, que é justamente o agendamento para o atendimento na Caixa Econômica de Pacajus. Foram essas as informações. Eu volto com você, meu caro Alex Montenegro.